Alô, alô pessoal, tudo certinho? Estamos aqui mais uma vez para o nosso Comentando Comentários. Aqueles que vocês mandam para o Facebook, para o Twitter, para o YouTube, na minha página, no meu site, não é? Sempre aqui à sua disposição. Gostaria muito que você se inscrevesse no meu canal e não se esquecesse de clicar no sininho para receber aviso sobre os nossos próximos vídeos, beleza? Vamos então ver o que o pessoal está comentando aqui, hein? A Ana, em resposta a João Bidu, acabei de descobrir que minha mãe é meu inferno astral. Chocado em Paris. Ainda bem que você está em Paris, né Ana? Boa cidade, aliás, linda cidade para descobrir que o signo da sua mãe é o seu inferno astral. Embora eu já tenha dito aqui que apesar desse nome favoroso, inferno astral, nem sempre este signo só traz coisas malévolas para a gente, né? Às vezes também o inferno astral traz surpresas muito boas. Valeu, Ana! Um beijo para você em Paris aí, minha querida. Divirta-se! Marcel Dorta, desculpa, entrei para ver o signo com João Bidu, fico sem cigarro, mas não fico sem os astros. Fumarei um Hilton e voltarei ao trabalho. Beijos! Valeu, Marcel! Um abraço para você também, meu querido! Boa sorte! Um a menos, hein? Cuidado com esse cigarrinho aí, hein? Facebook, Gardênia. Olha aí que nome diferente, Gardênia. Bidu, meu namoro não está numa fase boa. Muitas brigas, sou de touro, meu namorado Arias, mas os momentos juntos são ótimos. Então, Gardênia, para que namorar, né? Você fala que o namoro, vocês brigam muito, mas os momentos juntos são ótimos, fica só com os momentos e deixa o namoro de lado, perfeito? Severina Nascimento, ô Severina! João Bidu, meu power, me liga urgente, por favor! Mas como eu vou te ligar, Severina? Você não mandou o número, minha querida? Sou Bidu, mas nem tanto, né? Manda o número que eu vou ligar com certeza para você, hein? E a Daniela? Oi, sou escorpião. Quando vou sair dessa pindaíba sem dinheiro? Ô Daniela, não tenho uma notícia boa para você não, minha querida. Eu também sou de escorpião, hein? Acontece que Júpiter, que governa a segunda casa astral de escorpião, que governa, que rege os assuntos financeiros, está justamente em Libra, que é o nosso inferno astral. Então, até novembro, a gente vai ter que ter muita calma, evitar contas, evitar gastos, porque a coisa pode se complicar ainda mais para escorpião em termos financeiros. Valeu? do YouTube. O YouTube... Puxa vida, aqui está pequenininho, não consigo ler, hein? Boa noite, João. Você fica lindo cantando, adoro você, meu lindo. Ó, que maravilha, hein? Será que eu canto bem mesmo assim? Descobri que te amo demais, descobri em você minha paz. Para você, viu? Descobri em você a vida verdade. Bidu, tudo bem? Te achei gatinho. Bora fechar? E aí, vamos fechar? Ananda de Libra, 17 anos. Verdade mesmo, Ananda. Puxa, não tem gente feia nesse mundo, né? Sempre aparece alguém que te vê com os outros olhos. É o caso aqui da Ananda. Mas, Anandinha, não dá, minha querida. Eu, com 70 anos, iria aguentar uma menina de 17 e ainda mais de Libra, meu inferno astral? De jeito nenhum. E vão me acusar de pedofilia, né? Onde já se viu um velhinho de quase 70 anos se engraçando, né? Indo atrás de uma garota que serve para ser minha neta. Aí não dá, tá certo? Um beijo, querida. Abraço, muito carinho. Obrigado pelo seu carinho, tá? Brincadeira, hein? Pessoal, estamos chegando por aqui ao final do nosso Comentando Comentários, hein? Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Eu conto com o seu apoio, beleza? Um beijo, um abraço, saúde, sorte.